Você não morreu, ficou encantada Viro uma estrela, pra que eu possa vê-la Sempre, sempre estrela Sempre, sempre estrela Você brilhará Você viverá Em meu coração Em muitas canções Que eu vou cantar Tanto tempo faz Que você partiu Sem nunca ter querido Sem nunca ter partido Sempre aqui comigo Sempre aqui comigo Sempre aqui comigo Tanto tempo faz Sempre aqui comigo Sempre aqui comigo Sempre aqui comigo Sem nunca ter partido Sem nunca ter partido Sem nunca ter partido Sem nunca ter partido E aí